versículo 13 em diante enquanto você abre a sua bíblia eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez no Abala Valinhos ao pastor Cleito que foi o canal glória a Deus, ao apóstolo Valdivino, a todos glória a Deus, aleluia todos que estão aqui os obreiros da nossa retaguarda amigos, e também mandar um abraço também aos meus amigos que estão neste momento assistindo pelo Evangelicos da Ilha em todo o Brasil também a minha esposa, a missionária Camila e a minha filha Radassa quem achou diga amém diz a palavra do Senhor Moisés perguntou quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele que lhes direi, disse Deus a Moisés eu sou o que sou isto é que você dirá aos israelitas eu sou quem me enviou a vocês senta nesta noite glorificando exaltando o nome santo do Senhor eu quero pegar com um tema nesta noite as características característica do chamado do chamado de um libertador olha para o teu irmão e diga as características do chamado de um libertador nós vimos na Bíblia Sagrada que José teve uma história no Egito José a qual teve uma história naquele lugar nós vimos que agora os 70 descendentes começaram agora a multiplicar depois que José morre todos morrem agora começou a multiplicação o povo começou a crescer o povo começou a multiplicar e o povo então aleluia faraó agora entra um novo rei o novo rei agora entra no Egito e ele não conhece a história de José eu quero profetizar já nesta noite tem muita gente que não conhece a nossa história tem muita gente que não conhece da onde você vem mas eu quero profetizar nesta noite que a tua história vai ter projeto de Deus que a tua história vai ter algo de Deus nesta noite então agora entra o novo rei e ele não conhece essa história e ele vê o povo multiplicando ele vê o povo crescendo e quando nós vimos na Bíblia Sagrada agora ele se apavora agora ele fica olhando e observando como aquele povo está crescendo agora ele faraó vai estar articulando algo ele vai colocar um peso um jugo sobre o ombro daquele povo ele vai colocar algo sobre a vida daquele povo para que para aquele povo parasse de crescer mas eu quero profetizar novamente que enquanto mais falam de você que enquanto mais tentam parar você você vai crescer você vai crescer nada pode impedir o crescimento de Deus na tua vida mas agora ele vê que não vai adiantar colocar o jugo pesado agora ele vê que não vai adiantar colocar algo sobre o povo agora faraó vai ter uma estratégia maligna a mente dele vai ter uma estratégia maligna dizendo olha todos que for filho homem vocês mate e todos que for filho a mulher deixe viver mas para isso ele chama duas parteiras essas parteiras era cifra e boá essas mulheres eram parteiras das hebreias então faraó dá uma ordem para ela mas deixa eu abrir um parente aqui você já viu hebreu matar hebreu eu vejo pregador matar pregador eu vejo cantor matar pregador mas eu nunca vi hebreu matar hebreu deixa eu ver nesta noite você não foi feito para matar você foi feito para dar vida você não foi feito para matar você foi feito para dar vida tem vida aí se tem vida aí dá um brado nesta noite porque a bíblia diz em João 6,63 porque o espírito da vida da carne nada se aproveita se tem espírito vai ter vida e se tem vida vai estender a mão para levantar alguém que está caído se tem vida vai estender a mão para levantar alguém que está afastado hoje é noite de um povo de Deus colocar a mão e dizer eu vou fazer igual Pedro eu vou levantar aquele que está caído deixa eu ver nesta noite deixa eu ver nesta noite mas elas temeram o Senhor e quando elas temeram o Senhor Faió vai chamar elas vai dizer para elas porque elas não obedeceram a ordem que foi dada a bíblia vai dizer agora que elas falaram que as hebreias eram mais rápidas do que as egípcias quando elas chegassem já tinha ganhado o filho a bíblia vai dizer então que agora Deus vai abençoar elas Deus vai dar famílias para elas porque elas temeram ao Senhor então a bíblia vai dizer que agora nasce o menino Faió dá uma ordem para todos os meninos que nascessem jogassem no nilo mas agora a bíblia diz que nasce o menino e o menino era belo então agora Joquebede Arão o pai do menino ou seja um da tribo de Levi veio e coabitou como a mesma mulher da tribo de Levi nasce esse menino agora esse menino aleluia Joquebede esconde esse menino por três meses esse menino está escondido eu vou profetizar nesta noite tem muita gente na rede social escondida mas vai estar aqui tem muita gente aí que não tem nome mas vai estar aqui porque mesmo escondido você está crescendo mesmo escondido você está crescendo não você não entendeu mesmo escondido Deus está dando crescimento do projeto que ele decretou sobre a tua vida Deus está dando crescimento do projeto que ele decretou sobre a tua casa Deus está dando crescimento do projeto que ele decretou sobre a tua família só quem está entendendo nesta noite mesmo escondido está crescendo mesmo escondido está crescendo Mesmo não tendo nome Está crescendo Mas agora Deus vai dar uma estratégia Porque Deus trabalha com estratégia Deus não faz nada Sem antes dar uma estratégia Agora vai Joquebede agora vai fazer um cesto Um cesto de junco E se nós vermos o junco Ele não afunda, ele boia Então agora O menino vai ser colocado dentro do cesto E agora Eles vão largar Na beira, na margem do nilo Porque projeto de Deus Não afunda E nem vai correnteza abaixo Não, você não entendeu Projeto de Deus Não afunda E nem vai correnteza abaixo Deixa eu ver quantos projetos tem aqui Deixa eu ver quantos projetos tem aqui A Bíblia vai dizer agora Observando se a promessa vai se cumprir Mas a menina agora Agora ela chega Ela chega no momento certo e diz Que uma das hebreias Iria amamentar aquele menino Então agora a filha de faraó Vai pagar a própria mãe do menino Porque é assim que Deus faz A Bíblia vai ser colocada Que agora o menino cresce E quando ele cresce Ele vem para o palácio Quando ele vem para o palácio O menino começa a crescer Em sabedoria Em Atos 7.22 Moisés é instruído Em toda a ciência De sabedoria do Egito E em suas palavras e obras Agora o menino fica com 40 anos Ele está com a espada Ele está com a roupa do Egito Mas aquele que é escolhido Ele não carrega a espada Ele não carrega a roupa do Egito Deus tem um cajado lá na frente para ele Deus tem um cajado lá na frente para ele A Bíblia vai dizer que agora Escute Moisés sai do palácio E vê alguém maltratando um irmão Alguém que estava maltratando o seu irmão Moisés agora vai olhar para todos os lados E vai matar esse egípcio Porque irmão que é irmão não mata irmão Não, eu vou repetir de novo para você entender Irmão que é irmão não mata irmão Irmão que é irmão ele torce Irmão que é irmão Nem você não entendeu Irmão que é irmão Ele não mata ninguém Ele dá vida para alguém Ele tira das garras do inimigo Alguém que está lá Sofrendo para dar vida para esta pessoa Só quem está entendendo nesta noite Agora Moisés vai sair de novo E tem dois hebreus contendendo Moisés vai agora tentar apaziguar a contenda que está acontecendo entre eles Mas a Bíblia diz que alguém levanta E começa a falar para Moisés Quem é você Quem é você para ser juiz Por nós Você vai fazer igual fez para o egípcio? Vai matar? Moisés agora tem medo Porque faraó descobre E Moisés foge para Midian E aqui eu quero começar as características Do chamado de um libertador Moisés foge porque dentro desta fuga Há um propósito de Deus Moisés quando chega no poço Tinha Getro Tinha sete filhas E essas meninas Estavam lá Para tirar água do poço Para dar água para o rebanho Mas Moisés chega no poço E os pastores chegam no poço E tentam afastar Essas mulheres Moisés agora Ele vai fazer Vai começar o projeto de Deus na vida dele Porque Moisés ainda está vestido do Egito Mas Moisés vai tirar água do poço Para dar para as ovelhas das filhas de Getro Ei, você não está entendendo Deus te chamou para você tirar água do poço Para dar para alguém que está com sede Deus te chamou para tirar água do poço Para saciar sede de alguém Deus te chamou Para tirar água do poço Para transformar a vida de alguém Só quem está entendendo Nesta noite Você foi chamado para libertar Você foi chamado para libertar Você não foi chamado para derrubar Você foi chamado para libertar A Bíblia diz agora Que elas vão mais cedo para a sua casa E quando elas vão mais cedo para a sua casa O seu pai pergunta Por que elas vieram mais cedo Elas vão dizer que um egípcio Tinha ajudado ela Mas Getro como era sacerdote Ele não ia deixar ninguém com fome Não, você não entendeu Getro como sacerdote Pastor Charles Não deixa ninguém com fome Ô Glória Porque você só dá o que tem Você não vai dar nada além do que você não tem Ei, por que pastor? Ei Pedro aprendeu com Jesus E Pedro deu Pedeu aquilo que ele aprendeu com Jesus Em Mateus capítulo 14 Jesus estava por cima das águas Na quarta vigília Pedro olhou E disse Se és tu Senhor Deixa eu ir até ti Então a Bíblia vai dizer Que agora ele olhando para Jesus Ele vai até Jesus Mas quando ele olha para a diversidade Segura Ele olha para a diversidade Ele afunda Mas ele aprende com Jesus Porque Jesus levanta ele pela mão Agora nós vamos ver Em Atos capítulo 1 Jesus dá uma ordem Não saiam de Jerusalém Porque vocês serão minhas testemunhas E Pedro entende Pedro junta 120 pessoas Mas não para fazer fofoca Mas não para falar mal de alguém Ele junta para orar E a Bíblia diz Que na oração Do capítulo 2 A Bíblia diz Que veio um vento E Pedro antes Encheu a casa Onde estava sentado E Pedro Através da palavra E segura Segura Ele Pegou a palavra Foi mais de 3 mil almas Agora Pedro Convida João E diz Ei Vamos lá no templo Porque lá no templo Precisa ser visitado João E Pedro Estavam indo no templo Quem entrava no templo Só dava migalha para o coxo Mas Pedro Olhou para o coxo E disse De mim não tenho nada Eu não tenho prata E nem ouro Mas o que eu recebi de Jesus Eu te dou nesta noite Ele pegou o homem pela mão E disse Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Sabe por quê? Agora Moisés estava indo Para o caminho Que Deus estava colocando Na vida deles Moisés estava indo Agora Ele vai começar Vai trocar a espada Pelo Aleluia Cajado Moisés agora Está indo para um caminho Onde Deus está começando A trabalhar Sobre a vida dele Moisés agora Não vai ter camarada Porque camarada é bom Quando tu abre a agenda Moisés não vai ter camarada não Moisés também não vai ter Constituinte não Porque constituinte é bom Só fica do teu lado Quando tu está construindo algo Sabe o que Moisés vai ter? Moisés vai ter companheiros Moisés vai ter companheiros Porque Me diga pastor Ele vai ter Alguém Uma ajudadora Que orava por ele Joquebede Ele também vai ter Uma intercessora Miriam Agora ela vai ter Um amigo Arão Um conselheiro Getro Um ajudador Arão E um Também um animador Caleb Mas também Moisés Vai fazer o que? Moisés vai fazer sucessora Você está aqui Para fazer sucessora Você não está aqui Para ser apenas mais um Alguém vai ter que Olhar e dizer Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser igual a ele Eu quero ser igual a ela Eu quero ser alguém igual a ela Quantos aqui vão fazer sucessora? Quantos aqui vieram nesta noite? Agora a Bíblia vai dizer Escute Que Moisés Vai cuidar de ovelha E Moisés vai ter um tempo De preparação Porque eu nunca vi alguém Fazer alguma coisa Sem preparação Vou repetir Pastor Osais Nunca vi alguém Fazer alguma coisa Sem preparação Deus vai preparar ele Cuidando ovelha Porque Deus Porque Deus queria ter um encontro No Monte Oreb Com ele Agora ele vai para o Monte Oreb E quando ele vai Ele é Curioso Porque a Bíblia diz que A sarça começa a acender E ela não se queimava E ela não Aleluia Ela acendia Mas não consumia o fogo Que estava nela Olha escute aqui Moisés agora vai ser curioso Moisés agora vai entender O chamado Moisés agora vai começar A ter uma intimidade Com Deus Porque pregar é fácil Cantar é fácil Mas entender um chamado É diferente Moisés agora vai ter curiosidade E quando ele começa A ir ao lado Para o lado da sarça Deus vai chamar ele Pelo nome Porque eu nunca vi Deus chamar alguém Pelo apelido Pastor Cleito Eu nunca vi Deus chama pelo nome Me prova 1 Samuel capítulo 3 Versículo 4 Diz assim Deus chamou Samuel Quando Paulo Saulo estava indo Ao encontro de Damasco Deus chamou ele pelo nome Deus está chamando você Pelo nome hoje Deus está te chamando Pelo nome hoje É hoje Deus está Chamando pelo nome Quem sabe alguém Não conhece o teu nome Mas Deus está dizendo Não importa quem não conheça Mas eu conheço Não importa se a multidão Não conhece Mas eu conheço Não importa Eu conheço Eu conheço Eu conheço Me prova pastor Davi Davi estava no campo Deus mandou Samuel Até o campo Até a casa de Jessé Ou seja O povo de Israel Não conhecia Davi Mas o Deus de Israel Já conhecia Davi Não é o povo É o Deus de Israel Agora ele chama pelo nome Escute Quando ele chama pelo nome Quando ele chama pelo nome Moisés Vai ouvir Porque quem Deus chama pelo nome Ele ouve E Moisés vai dizer assim Eis-me aqui Agora Deus vai começar A conversar com Moisés Agora Deus vai começar A falar com Moisés Dizer Moisés Antes de tu chegar pra cá Tira a sandália dos teus pés Porque essa sandália ainda É do Egito Tem muita gente Que usa a sandália do Egito Como é que vai passar alguém Passar algo pra alguém Que usa a palavra do Egito Bate na pessoa Bate nos amigos pregador Bate em todo mundo Mas não vive o que pega Moisés ouve Agora ele ouve E ele não se aproxima Enquanto ele não tira a sandália Porque ele está dizendo A terra que tu vai pisar Moisés É santa Agora Ele vai começar A se identificar Pra Moisés Me diga Ele vai começar a dizer Pra Moisés Eu sou o Deus do teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Ele vai começar a dizer Pra isso Pra Moisés E Moisés vai colocar a mão no rosto E vai temer ao Senhor Porque tem muita gente Que já perdeu o temor do Senhor Tem muita gente Que já não teme mais o Senhor Mas um verdadeiro chamado Ele teme ao Senhor Em todas as coisas Agora Deus vai começar a se identificar Ele vai olhar pra ele E vai começar a dizer Eu tenho visto A opressão do povo No Egito Eu tenho visto O clamor do meu povo No Egito Moisés vai começar a ouvir Moisés vai começar a ouvir E Deus vai dar uma ordem pra ele Deus agora no versículo 10 Deus fala com ele Deus fala com ele primeiro Se identifica Agora Deus dá uma ordem Dizendo vai Tira o meu povo do Egito Agora ele vai dizer Mas quem sou eu? Olha pra mim Você que está na internet aí Se pergunta quem é tu? Você pregador Se pergunta cantor Quem sou eu pra estar aqui? Você é alguém que Deus Decretou algo Na sua vida Mas Deus não vai falar só isso Deus vai se identificar E vai começar a dizer E Deus vai começar a dizer Eu vou te levar pra uma terra Vasta E aonde mana Leite e mel Mas antes Moisés Vai Deus e Deus Vai Deus cananeus Vai Deus e ditas Vão estar tudo lá Mas não te preocupa Moisés Porque aquele que eu envio Não é o ambiente Que faz A bênção de Deus Não é o ambiente Não é as pessoas Que estão no ambiente Que vai Parar o projeto de Deus Não é aquelas pessoas Que estão na terra Que vai fazer Com que eu não envio você lá Ei, você não está entendendo Mesmo Deus está enviando pessoas Deus está dizendo Você está dizendo A cadeira A cadeira tem alguém sentado E Deus está dizendo Já preparei pra você A terra tem alguém lá Eu já preparei pra você Agora Moisés Agora Moisés vai contender o Senhor Vai dizer eu Aí Deus dá mais uma afirmação pra ela Você não entendeu Deus está afirmando pra você Que quem te enviou Pra fazer algo nesta terra Foi Ele Assim como Ele fala pra Moisés E Ele diz Eu te enviarei Porque eu Pra mostrar que eu Estarei contigo Só um pegou lá Quando Deus te envia Ele mostra Que Ele está contigo Não temas Quando Deus te envia Ele mostra pra alguém Que não quer ouvir Que alguém que não quer Entender que Ele está contigo Oh glória Agora Moisés vai dizer Mas como irei? Como alguém vai Como alguém vai acreditar em mim? Como eu vou falar Aos filhos de Israel? Quem sou eu? Ei Jesus é aquele Que Ele Agora Ele se revela Totalmente pra Moisés Agora Ele revela A sua identidade pra Moisés Agora Ele vai dizer assim Diz-se Deus a Moisés Eu sou o que sou Eu é que te envio É eu É eu é que faço É eu é que projeto É eu é que desfaço É eu é que te dou vitória Por que pastor? Porque Jesus é tão bom Que Ele envia Eu e você E Ele já vem quebrando o protocolo E eu acho mais engraçado Que Ele quebra o protocolo Já quebra o protocolo Da ciência Já nasce de uma virgem Já quebra o protocolo Da física Caminha por cima das águas Já quebra o protocolo Ei Da química Transforma a água Em vinho E o mais interessante Que eu vou descer daqui Que eu estou cheio de Deus Já quebra o protocolo Da ciência Aonde Ele passava Tinha cura Tinha milagre Tinha libertação Aonde Ele passava Tinha algo Que Ele iria fazer Deixa eu ver Deixa eu ver Se tem cura aqui hoje Vai ter cura Vai ter cura Vai ter cura Vai ter milagre Vai ter milagre Vai ter cura Hoje Deus veio aqui Pra dizer Eu estou quebrando o protocolo De vidas aqui Eu estou quebrando o protocolo De vidas aqui Só você que está entendendo Só você que está entendendo Por isso que Ele se revela Quando Ele se revela Moisés não tem mais dúvida Ei Eu vou profetizar Pra vidas aqui Quando Deus se revelar Você não terá mais dúvida Do teu chamado Tem gente pegou lá Quando Deus se revelar Pra você Você não terá mais dúvida Do teu chamado Você não terá mais dúvida Você não terá mais dúvida Daquilo que Deus ordenou A teu favor Deus está ordenando Os anjos hoje Pra trabalhar O teu respeito Só você que crê Só você que crê Só você que crê Nesta noite Deus Vai Começar Fazer Algo Sobrenatural No Abaula Balinho Esta noite Deus está dizendo Pra mim Estou mudando Histórias E estou mudando Caminhos de vidas Aqui Deus está mudando Trajetória Aqui Deus está mudando Trajetória Aqui Só você que crê Que Deus está mudando Trajetória Tem gente que diz Que Deus trabalha Por linha torta Não Deus trabalha Por linha reta Porque ele levou Moisés até Midian Pra trazer Moisés Até o Egito Pra ser libertador Deus vai te levar No lugar onde você Foi humilhado Pra dizer Eu sou contigo 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 Que Deus venha abençoar A cada um Em nome De Jesus Obrigado 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 Obrigado